Oi, 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 oi Simbora, meu povo, um, dois, vai! Se ela não quer mais saber de você Perdoa o coração, tenta entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sair dessa coração foi bem melhor Assim procura entender Ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Sair dessa coração foi bem melhor Assim procura entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Se ela não quer mais saber de você Perdoa o coração, tenta entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sair dessa coração foi bem melhor Assim procura entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor Assim procura entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Mil motivos Mil motivos tinha pra não se deixar Mil motivos tinha pra não se deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor Assim procura entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor Assim procura entender Se ela não te quis, motivos e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm, como em todas as estações Simbora, simbora! Música 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 Calça apertada, porta longa A camisa é da Radar O chapéu é americano Meu cabalo é mão balada Camionete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos treinados Que gosta de uma pia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar Te obrigado É que nós é calvói O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente É que nós é calvói O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Calça apertada Bota longa A camisa da radade O chapéu é americano Meu cavalo é mão da larga Camionete rebaixada Eu sou ligado Eu sou ligado em dois Olha nós aqui de novo Essa é a moda Os traiados Que gostar de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é calvói O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente É que nós é calvói O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvói A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro Do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro Do papai E o bichinho balançou Opa, cara A gente não pôs pra sair Eu até peguei o carro Do meu pé escondido E foi Não tira noção do perigo E aí nós fomos pra balada Muito doido A gente ficou Foi puxão de cabelo Deito no pescoço Aí o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do parça Do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro Do papai E o bichinho balançou pra carai Ai, 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 ai Ouvirou cama O banco de trás Ai, 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 ai E o cozinho balançou pra carai Ai, 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 ai Ouvirou cama O banco de trás Ai, 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 ai E o cozinho balançou pra carai A gente marcou pra carai Eu até Peguei o carro Do meu pé escondido E ficou Não tira noção do perigo E aí nós fomos pra balada Muito doido A gente ficou Foi puxão de cabelo Um beijo no pescoço Aí o clima esquentou Foi loucura demais Fazer amor dentro do passado Do papai Passamos dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro Do meu pai E o bichinho balançou pra carai Ai, 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 ai Ouvirou cama O banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra carai Ai, 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 ai Ouvirou cama O banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra carai Oh, trembão Simbora dançar forró Porque não pode parar assim Uh, garganta jovem Mas esse capricha Gaitei, gaitei E o fim do semana chegou O tizinho tá tocando Tá procurando amor Toda noite tô na par Tô sozinho, arriado Coração tá transbordando Já preparei o meu laço Tô jogando de mocinho A laçada é certeira Tô de olho na morena Hoje é festa A noite inteira Mas esse capricha Gaitei Vida e semana chegou Tô sonado Tô largado Tô procurando amor Vê se capricha Gaitei Vida e semana chegou O tizinho tá tocando Tá procurando amor Toda noite tô na par Tô sozinho, arriado Coração tá transbordando Já preparei o meu laço Tô jogando de mocinho A laçada é certeira Tô de olho na morena Hoje é festa A noite inteira Mas esse capricha Gaitei Vida e semana chegou Tô sonado Tô largado Tô procurando um amor Vê se capricha Gaitei Vida e semana chegou O tizinho tá tocando Tá procurando amor Tá procurando amor Tá procurando amor Segura de mais música, gente Meta sua conta na minha E me beija pra valer Bola seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade Jamba da tristeza e da solidão Agora só felicidade Amor de verdade Desejo e paixão Não quero mais beber Chega de besteira e paixão mesquinha Quero sentir seu calor Meu amor Mete sua boca na minha Quero sentir seu calor Meu amor Mete sua boca na minha Mete sua boca na minha E me beija pra valer Bola seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer Bola seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade, zombar da tristeza e da solidão Agora é só felicidade, amor de verdade, desejo de paixão Não quero mais veredeira, chegada em besteira e paixão mesquinha Quero sentir seu palo, meu amor, mete sua boca na minha Quero sentir seu palo, meu amor, mete sua boca na minha Mete sua boca na minha e me beija pra valer Cola seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha e me beija pra valer Cola seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer Suborato Matustacito Suborato Matustacito Suborato Matustacito Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais Largar Eternamente Quero te namorar Musa da noite Véu do luar Musa da noite Véu do luar Apenas um beijo Despertou teu desejo Desejou Vou te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Envenenou o nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais largar Eternamente Quero te namorar Musa da noite Véu do luar Musa da noite Véu do luar Oh, 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 oh Somazuma! Música Outra noite nós dois e o desejo no ar Cada beijo que rola faz o tempo parar E eu só penso em você com a força do coração Cada minuto que passa aumenta minha paixão Você me faz sonhar e a cor tá flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar, a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar, a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você Outra noite nós dois e o desejo no ar Cada beijo que rola faz o tempo parar E eu só penso em você com a força do coração Cada minuto que passa aumenta minha paixão Você me faz sonhar e a cor tá flutuando no céu E eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar, a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar, a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você Juro que o meu coração vai ser só de você